Olá minha galera, um grande abraço e estamos de volta no canal Nécio Costa Narrador trazendo para você as principais notícias do Sampaio Correia do Motoclube de São Luís vamos destacar a Série A do Campeonato Brasileiro também aqui você vai acompanhar o presidente Sérgio Frotto em entrevista jogadores estão sendo contratados e o presidente do Motoclube de São Luís esteve ontem com cerca de 25 conselheiros reunidos estas e mais notícias aqui para você no canal Nécio Costa Narrador inscreva-se no nosso canal, olha tem uma notícia para você que vai estar se inscrevendo, que já se inscreveu no nosso canal quando completarmos 500 pessoas estaremos fazendo aqui o sorteio de uma camisa do Sampaio Correia tá bom? 500 inscritos, então corra lá, se inscreva logo que nós estaremos fazendo o sorteio o produtor Acácio Jonathan já me autorizou, então inscreva-se no nosso canal deixe seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, por enquanto as nossas lives só para quem está inscrito no canal então não perca tempo, vai lá, fortaleça o canal, Nécio Costa Narrador vamos falar agora do Sampaio Correia, Futebol Clube, o time tricolor de aço o planejamento já começou sim para a temporada o presidente disse que já planeja isso há muito tempo que tem a palavra dos jogadores, que já começou há mais de 20 dias com muita gente disse o seguinte, faz uma avaliação positiva do ano de 2021 o Sampaio já está na Super Série B do Campeonato Brasileiro desde este ano de 2021 ele considerou que foi uma Super Série B, eu também todos nós sabemos, né? com gigantes aí a nível de Série A, grandes campeões inseridos neste contexto então o Sampaio fez, embora tenha ficado ali na décima, que não estava garantido com 47 pontos pode ser melhor? Claro que a gente espera que seja melhor então o presidente Sérgio Frota, ele avalia então, agora nos fala dos jogadores que já estão contratados para o Sampaio Correia, do planejamento enfim, vamos ouvir o presidente Sérgio Frota aqui no canal, Nécio Costa Narrador diga aí meu presidente 15 jogadores fechados, nós vamos manter a base e aqui eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que o torcedor cobra mas o torcedor tem que se fazer presente o Campeonato Maranhense são três meses de uma competição deficitária onde o Sampaio tem a obrigação de ser campeão e onde você paga para jogar, né? mas eu, antes dessa eleição, eu prometi que esse ano nós teríamos um time forte desde o começo do ano não vou dizer time da Série B, porque no futebol nós lidamos com muitas variáveis eu posso citar vários casos aqui por exemplo, o Jackson ano passado foi um jogador que fez muito gol esse ano ele não conseguiu reeditar as atuações mas é bom jogador então, o futebol sempre tem esse condicionante mas nós estamos com o planejamento pronto e o grande desafio eu continuo dizendo que é do presidente Sérgio Frota qual seja de trazer recurso e trazer investimento no futebol que não tem eu vou te fazer uma pergunta pegue o Amazonas, Pará, Maranhão e Piaí os quatro primeiros estados vindo do Norte só tem o Sampaio na Série B Amazonas, o Manaus não subiu no Pará, o Remo caiu o Paissandu não subiu no Piauí o Atos não subiu e aqui os outros clubes que nós temos é a Série D de dado eu não falo isso para pontuar nem para dizer que o Sampaio é melhor eu falo isso para dizer que as condições de contorno do futebol maranhense se eu for contar com receita de sócio, torcedor se eu for contar com receita de jogo de jogos nós não podemos fazer um time forte no primeiro semestre mas nós vamos fazer e estamos começando mantendo a base do que foi feito esse ano e de acordo com o relatório da comissão técnica do que nós vimos dos jogos os jogadores que deram certo nós vamos manter até agora nós temos conseguido negociar com todos e para isso eu estou contando com o auxílio do Pérez que além de diretor jurídico já faz essa negociação Luiz Daniel já está acertado para o ano que vem o Mauiço que é volante mas jogou de lateral direito continua nós ajustamos o salário dele melhoramos o Alain Godoy que era um zagueiro que tinha várias propostas nós seguramos seguramos nisso o Júnior que já estava indo para São Paulo volta o João Vitor que já está recuperado teve uma lesão de cruzado um jogador que já disputou o Campeonato Brasileiro da Série C e começou a Série B com a gente o Ferreira nós conseguimos manter o Eloy também e o Pimentinho além disso nós temos o Gabriel Popó que continua conosco o Gui Campano o Ian que vai passar por uma cirurgia coisa simples de menisco então nós temos aí 15, 16 jogadores e temos uns 8, 10 nomes e eu espero fechar isso o ponto antes para liberar o pessoal nesse final de ano e começar a trabalhar porque nós vamos começar a temporada talvez ainda em dezembro que vai ser não estou prometendo para o ano se alterar não estou prometendo esse ano de 2022 claro eu sei que ficaram time fortes como o Cruzeiro como o Vasco Guarani de Campinas vai cair o Chapecoense já caiu o Grêmio pode cair mas futebol hoje hoje não tem muito mistério e você diz o seguinte na elite na elite nós já estamos nós estamos agora no campeonato com o Cruzeiro com o Vasco com o Botafogo com o Curitiba com o Goiás com o Guarani de Campinas com o Ponte Preta com o Vitória o Vitória tem no seu CT um estádio o Barradão um time que que é recordista de título da Copa do Nordeste juntamente com o Bahia e hoje está na Série C com uma folha muito boa do Campo Sampaio como o Remo eu quis trazer três jogadores que estavam no Remo o Vitor Andrade hoje é dois e não consegui o financeiro pagava quanto é que ele pagava para o Filipe Conceição e nós com a folha mais barata da Série B ah, mas presidente ele tem que falar isso tem que falar porque nós estamos inseridos no contexto do futebol maranhense e as condições de control são do futebol maranhense então para você ter ideia o Sampaio hoje está na melhor colocação de toda a história do futebol maranhense de um time no Ancone Nacional de Clube no terceiro ano que vem nós vamos subir tem que ter uma posição mas nós vamos para o terceiro segundo então o grande desafio é do comando do Sampaio é meu em trazer investidores e nós estamos fazendo isso já estamos com conversações adiantadas o Sampaio hoje é um clube equilibrado e saneado financeiramente é um clube que tem credibilidade e ano que vem nós temos um calendário atraente a saber o campeonato maranhense que é deficitário mas é importante você manter segemonia em 14 anos nós tivemos 7 títulos e 5 vice-campeonato somos atual bicampeão e o desejo é começar com o título do campeonato maranhense sendo tricampeão é ir até a final da Copa do Nordeste onde nós já fomos campeões enfrentando 3 times da Série A e na Copa do Brasil porque não em uma oitava quarta de final ontem o CRB fez essa grande campanha na Série B porque foi até a quarta quinta fase na Copa do Brasil onde nós tivemos a infelicidade de sair da primeira competição então eu pontuei isso aqui para o Brigatti para o Pedro que nós precisamos começar o ano bem e isso significa passar de fase da Copa do Brasil não só na primeira fase e muito bem na Copa do Nordeste já que nós somos o único representante do futebol maranhense na fase de grupos e o futebol não se faz sem dinheiro o Sampaio foi ter problemas agora há 19 dias e atrás e você teve viu o time fazendo greve como a Ponte Preta como o Havaí que subiu com 3 meses de salário atrasado isso mostra que nós temos responsabilidade para lhe dar uma informação eu estava pegando com o Pérez na sexta-feira nós pagamos mais de 1 milhão de 700 de passivo trabalhista e administrações passadas e esse ano no Sampaio Corrê imagine se nós tivéssemos utilizado 1 milhão de 700 para melhorar a infraestrutura que nós temos hoje a melhor infraestrutura que o time do futebol maranhense já teve você pode pesquisar se eu estou falando se eu estou mentindo falando mentira não é a melhor estrutura que o time de maranhense já teve e ao longo da nossa conexão os nossos conteúdos aqui no canal Lécio Costa Narrador a gente vai trazer mais ainda palavras do presidente Sérgio Frota vai acompanhar mais de perto Sampaio Corrê mais de perto também o Motoclube de São Luís que assim que o presidente puder falar a Iglesias e o Moisés a gente também estará ouvindo ele aqui no programa Lécio Costa Narrador o Motoclube no momento tanto quanto delicado muitas reuniões tentando o presidente colocar o time no eixo para que a gente então possa trazer a fala do presidente possa trazer também o técnico Carlos Ferro mas ao longo dos dias a gente vai trazer aqui com certeza para o torcedor para o negro maranhense minha gente querida ontem o Motoclube de São Luís esteve reunindo o seu presidente o Iglesias o Motoclube com 25 conselheiros tomando várias decisões cerca de 15 milhões de débitos aproximadamente disse o presidente o Motoclube tem para pagar 15 milhões é muito dinheiro portanto foi ventilado também nessa reunião uma forma de tentar pagar os débitos mas ter alguma receita para o time rubro negro ou seja criar a sociedade anônima de futebol para o time rubro negro aí você consegue ter os recursos pagar os débitos que você tem parcelando os débitos enfim essa reunião ontem aconteceu e foi anunciado também o Carlos Ferro como o novo treinador do time rubro negro a maioria dos conselheiros não gostaram mas o presidente acabou confirmando que Carlos Ferro vai ser o treinador Carlos Ferro já tem um planejamento pronto já tem jogadores apalavrados que serão contratados enfim vamos torcer que tudo dê certo no Motoclube de São Luís vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro o time do Flamengo ontem adiou a conquista do Atlético Mineiro ganhou o Ceará ontem em jogo atrasado então mandou 2x1 para cima do Ceará foi jogão de bola galera e a Série A do Campeonato Brasileiro então o Atlético vai entrar em campo hoje para jogar diante do Bahia na verdade joga na quinta-feira diante do Bahia será amanhã dia 2 de dezembro o jogo vai acontecer às 18 horas no estádio da Fonte Nova em Salvador então o Atlético amanhã pode sagrar-se campeão brasileiro por antecipação a expectativa muito grande vamos a classificação agora rapidão meu craque produtor do canal o Lércio Costa narrador o Acácio Jonathan coloca aí na tela está aí para a gente conferir Atlético Mineiro 78 pontos em casa de vitória Flamengo só pode chegar a 79 aí o time vai a 88 e consequentemente coloca a mão na taça Flamengo 70 Palmeiras 62 Corinthians 56 aqui o G4 Bragantino 53 brigando por libertadores com Fortaleza também 52 Fluminense 51 América 49 aqui por Sul-Americana Ceará também briga por Sul-Americana na nona colocação com 49 pontos 18 Internacional 48 aí vem o Santos 46 São Paulo 45 Atlético-Eguiense 44 Juventude 43 o Juventude com a vitória e a de ontem também acabou que rebaixou o Esporte Clube do Recife o Esporte Clube do Recife é o segundo rebaixado para a Série B do ano que vem olha como essa Série B vai estar forte aí temos Cuiabá 43 Clube da Tentu-Americana 42 Bahia 40 na zona de rebaixamento Grêmio 36 Esporte rebaixado 33 Chape rebaixada também 15 pontos Só lembrando o resultado ontem do Juventude com a Chapecoense Chapecoense 0 foi lá na Arena Condal Juventude 2 com esse resultado o esporte está rebaixado porque não alcançaria mais o primeiro fora da zona de rebaixamento então está decretado o rebaixamento carimbado demais o Nordestino hein o Esporte Clube do Recife e agora o Bahia está também na zona de rebaixamento é outro Nordestino que pode cair mas dá até algumas rodadas para o Bahia tentar sair dessa zona de incômodo como diria o Nordestino do Xambu dessa zona da confusão inscreva-se no nosso canal deixe o seu like compartilhe com seus amigos acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões um grande abraço a todos minha galera amanhã estaremos de volta com mais um conteúdo exclusivo que dezembro seja sempre um mês iluminado e que Jesus nos abençoe sempre um grande abraço a todos e até mais que dezembro que dezembro que dezembro que dezembro que dezembro que dezembro